Qual que vai ser o vídeo de hoje? Quer apresentar a você? Sim! Carrinho aquático! Carrinho aquático? O que a gente vai fazer? É! É o aquário pra pintar uma água! Tá na água? E aonde mais? Nos rios e na piscina! Mostra aí como que é o carrinho! A gente já testou no asfalto! No asfalto ele é ligeiro, hein? Vamos ali no pula-pula! Primeiro ver como que ele se comporta no pula-pula! O último obstáculo qual que vai ser, filho? A piscina! Ali é o tamanho da piscina que a gente tem aqui no sítio! E vamos ver se ele nada de verdade, né? É isso! É isso! Gira ele aí! E aí eu achei uma tênica muito legal que eu vou usar na piscina! Uma tênica? Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Ah, que da hora! Esse carrinho! Eu vi um vídeo desse carrinho que ele pula obstáculos! Vamos ver se ele pula essa... Eu já testei ele faz isso! Vamos ver se ele pula essa... Nossa! Vai pra andar, andar na grama, ó! Vixi! Eu errei o carrinho, eu tenho a carreta... Vai, vai, vai! Acha, eu tenho a carreta... Ah, vai, vai! Tchau! Vai, vai, vai! Vixi! Vixi, que carrinho legal! Olha aqui! Então agora, ó, vamos colocar ele aqui no concreto... Deixa eu dar um piloto nele, Murilo? Vamos! Vamos ver qual é que é? Você consegue correr atrás dele, mamãe? Vou! Vamos ver, então! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, Murilo, pega ele! Vamos correr, vai no pé! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai lá, no barro, ó! Uh! Vixe, Murilo! Não vai limpar nunca mais! Não vai limpar nunca mais! Uh-hu! Não vai limpar nunca mais! Ele vai limpar não! Não! Não vai! Vai lá! No barro! Filote ele aí no bolo, vai. E agora a gente for na piscina, a gente vai tirar a baena, a gente não vai tirar a piscina. Vamos lá, a piscina, a piscina, a piscina, a piscina, a piscina, a piscina, a piscina é muito. Tá apertando a piscina, gira a piscina, aaaah. Vamos limpar ele aqui no mato? Vixe, Maurício. É impossível, gente, água. Tá até retirada. Olha! Olha! Olha, olha, olha a piscina. Vamos limpar ela aqui, filha. Tira, tira. É a grama, né? Mas tá limpiando. Olha! Vamos passar pela grama e vamos para a piscina. Tá pronto! Deixa eu ver se consigo colocar ele lá. É difícil de controlar. Olha lá o Instagram, olha lá no fundo. Vai, carrinho dois! Olha lá, olha lá! É a seta! Onde você acerta a piscina, ele sai! Sabe? Ó! A seta! Ó, a piscina tá indo, faz, cai! Tá dando de ré! Olha aqui! Vamos virar assim, ó! Moreira! Moreira! Você não te colocar ele na piscina e acabar a bateria lá no meio. Tá mó frio! Você entra, pode pegar? É! Seca! Agora! Desafio da água. Vamos ver se ele é um filho mesmo, se ele nada na piscina. É! Mas primeiro... Não, não, Murilo! Primeiro eu vou dar a ducha lá, ele tá muito suja. Senão vai sujar tudo a piscina. Fica em cima! Eu tô tentando, é difícil! Deixa eu pôr no modo automático. Aí, Murilo! Ah! Pode falar! Eu gostei de que tenha um piscininho! Aí, limpou bem? Limpou bem! Não vai com o pé! Carrinho anfíbio, ó! Entrando na piscina. Vamos por onde, filho? Já vamos aqui no... No fundo, né? Vamos lá! Vamos lá! Eu quero que eu não sabia ir lá! O anel tinha aqui pra cachoeira! Sabia? Achei pra cachoeira? Sim, não! Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Eu gosto assim! Vamos lá! Conta um, dois, três e cá! Não vai deixar! Vixe! Eu ia! Vamos lá! Vamos ver se ele gira igual um dois! Eu também está na piscina! Tá gostou? Vendo até agora! Olha lá, Carrinho! Quer pilotar ele? Quero! Deixa eu pôr ele no moto automático aqui, ó! Vai! Vamos lá, vamos lá! Vai ele lá, vai ele lá, ó! É possível! Ele não quer sair do pão! Vai! Ele não quer sair do pão! Ele não quer sair do pão! Como você fez? Ele é muito feliz! Nossa, está gelada a água! Deixa eu entrar! Está muito gelada, Bruno! Vai! Vai! Tente lá na ponta, vai tirar ele da água! Vê se ele sai sozinho! Não! E aí, o que você achou desse carrinho? Perfeito! Vamos ver se ele sai aí! Vai, Carrinho! Vem com a gente! Vai! Não vai! Não vai! Olha! Vou levar ele aí! Você pega aí! O ropa, Mática! Pega! Só está girando só! Não vai me cair na água, hein! Uh! Meu Deus! De novo! Não, não vai jogar de novo, não. Põe ele de lado aí, pra gente fazer a dança do lado. Não, em pé, igual a gente fez. Em pé? Sim. Aqui, não fica, só lá no... Não, deixa o seu carrinho aí. E aí, o que você achou do seu carrinho? Perfeito. Da hora? Sim. E aí, o que você fala pro pessoal? Vamos acabar o vídeo? Sim. E? Tchau. Acabou a bateria também? Não, acabou não. Tá ficando fraco. Então é isso aí, é só deixar o like e... Inscrever o canal e tchau! Tchau, tchau!